Estamos novamente nas lojas RS, aqui de Amparo, e como sempre, cheio de novidades para você. São 12 lojas RS espalhadas pela região, e com certeza há sempre uma pertinho de você. Lembrando que nas lojas RS, além de jogos de quarto, jogos de cozinha e sala, tem também uma ampla linha de eletrodomésticos e colchões das melhores marcas do mercado, e com preços imbatíveis. Também a única loja especializada em vendas de colchões sob medida. E mais, as novidades não param por aí. As lojas RS no plano Minha Casa Melhor. Isto mesmo, peça já o seu cartão na Caixa Econômica Federal e venha imobiliar sua casa aqui. Anote o endereço Lojas RS, Rua Comendador Guimarães 97, telefone 3807-5495. Aqui em Amparo, vem pra cá!